Bem diferente das manifestações de rua realizadas pelo partido, a convenção do PSTU foi tímida. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado lançou o nome do jornalista e líder sindical Daniel Solon como candidato a governador do Piauí. A candidata a vice é a bancária Solimar Silva. Defender as propostas que estão nas ruas desde junho do ano passado, mas não só desde junho do ano passado, mas são bandeiras históricas do povo e da classe trabalhadora, como por exemplo a saúde pública de qualidade, a educação pública de qualidade, o transporte público de qualidade, coisa que infelizmente os governos que se antecederam, que estão aí, não dão conta dessas demandas. O PSTU lançou o nome de Geraldo Carvalho como candidato ao Senado. Ele é sociólogo e professor da Universidade Federal do Piauí. Não só a renovação no Senado, mas na Câmara Federal, no governo do Estado, no país de um modo geral. Eu acho que a eleição desse ano vai ter um apelo muito forte no sentido de transformações mais radicais nas estruturas do nosso país e do nosso Estado. O partido defende a ideia de que é a população que deve direcionar de que forma os recursos públicos devem ser gastos. O PSTU também lançou cinco candidatos a deputado estadual e outros cinco nomes para concorrer às vagas na Câmara Federal. O partido acredita que este ano vai acontecer uma eleição diferente, com a renovação dos eleitos e uma baixa dos maiores partidos. A candidata à vice-presidência da República pelo PSTU, Cláudia Duranes, esteve presente na convenção. Ela fez duras críticas aos partidos que estão no poder. Realmente há uma mudança na situação política do país. A partir de junho de 2003, a população cansou tanto das enrolações dos políticos tradicionais e do Partido dos Trabalhadores, PMDB, do Partido dos Trabalhadores, do PSDB, dos partidos burgueses. A extrema-esquerda já está definindo os seus candidatos, já definiu, na verdade, o PSTU e também o PSOL, Elifaldo. Exatamente, o PSTU, como vimos aí, a convenção do partido que homologou a candidatura do professor Daniel Solon como candidato ao governo e da líder sindical Solimar Silva como candidata à vice, a diretora do Carvalho, ao Senado. No PSOL, a convenção foi realizada no dia 14, MacLandell Aquino é o candidato ao governo com Romualdo Brasil de vice. Portanto, as duas chapas primeiras convenções realizadas. Nesta sexta-feira, começa uma espécie de festival de filiações. As coligações lideradas pelo PT, pelo PSC e pelo PMDB realizam um dia de convenções dos seus respectivos partidos e aliados. No final de semana, nós teremos todo o quadro de disputa definido no Estado do Piauí e como em todo o país, já que é o limite estabelecido pela legislação eleitoral. Até o dia 30 deste mês. Na verdade, na sexta-feira, a gente tem a convenção do PSC, que deve lançar o nome do ex-governador Monsanta. Depois, em seguida, a convenção coletiva do PMDB, PSB e PSDB. Inclusive, durante o dia, com horários diferentes dos dois candidatos à presidência da República, a Aécio Neves, que deve participar da convenção logo no começo. E Eduardo Campos, previsto para participar mais no final da tarde. Alivaldo, me corrija se eu estiver errado. É, está correto. A Aécio Neves, porque também tem um compromisso durante o mesmo dia, na sexta-feira, em Minas Gerais, na convenção lá do PSDB. E o ex-governador e candidato à presidência pelo PSB, Eduardo Campos, participa no início da noite, já no finalzinho do ato, para exatamente coroar as convenções dos 18 partidos que apoiarão a reeleição do governador Zé Filho. Nessa mesma tarde, o senador Wellington Dias, com os aliados do PT, realizam convenções no Atlantic City. PTB e PP confirmados também para um ato político às 16 horas, também marcando, ou coroando assim, a candidatura do senador Wellington Dias, tendo como vice a deputada estadual Margarete Coelho e como candidata ao Senado, o ex-prefeito de Teresina, Elmano Ferrer. Você falou em 18 partidos que compõem agora a base aliada. Novos partidos estão chegando. Até ontem eram 16, agora são 18. São 18, é. Serão três coligações proporcionais nesses 18 partidos. Os maiores realizam uma, formalizam uma coligação proporcional para disputar mandatos na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional e mais duas com partidos menores. Formarão grupos para disputar também cadeiras no Parlamento Estadual. E por conta, Nádia, dessa postura do governador Zé Filho de apoiar o tucano Aécio Neves na eleição para a presidência da República, acabou causando assim uma rediscussão de alguns partidos aliados. Um deles, o PCdoB. Ontem, a sua executiva regional discutiu exaustivamente a situação e decidiu, ao final, pela manutenção do apoio à reeleição do governador Zé Filho. Ou seja, o PCdoB não vai buscar outro caminho. Vai apoiar a reeleição do governador Zé Filho, mesmo o governador Zé Filho apoiando o tucano Aécio Neves. A estratégia do PCdoB será a consolidação, na coligação geral do governo, de um grupo para formar um palanque e para conduzir nessa aliança a campanha da petista Dilma Rousseff à presidência da República. Vamos à última de hoje, Alivaldo? Nádia, pelo menos oito vereadores de Teresina deverão disputar mandatos eletivos este ano. O presidente da casa, Rodrigo Martins, o vereador Tiago Vasconcelos, do PSB, no PT mais dois, Gilberto Pachão e Dudu, duas mulheres, Tereza Brito, do PV, Cida Santiago, do PHS. Ontem, confirmou o vereador Antônio José Lira, será candidato a deputado estadual pelo DEM, já confirmado. O vereador Joninha deve ser candidato, deve ser não, será candidato a deputado estadual por orientação do ex-prefeito Silvio Mendes, que recomendou Joninha fazer uma dobradinha com o Marcelo Castro, PMDB, que é candidato a deputado federal à reeleição. Portanto, Joninha não será federal, e sim estadual, candidato nessa dobradinha com o PMDB, Marcelo Castro. E fechando, a possibilidade do vereador Paulo Roberto da Iluminação substituir ao Mano Ferrer, na chapa do PTB, para disputar mandatos na Assembleia Legislativa. Mas essa situação ainda não está definida. Poderá ser definida por toda a manhã de hoje. Obrigada, Alivaldo. Até logo mais, são meio-dia, no Jornal do Piauí. Com mais informações da manhã de hoje, da política, com o Amadeu e a Elia. A gente se encontra lá. Já, já na coluna Tempo Real, no cidadeverde.com. Obrigada, Alivaldo. Até amanhã, aqui no Notícias da Manhã.